Vamos mudar de cidade agora. Um crime em família aconteceu na cidade de Itaiumi. Marcos Vinícius Alves de Almeida, de 20 anos, ele foi assassinado pelo primo na casa da avó dos dois. Gente do céu. Meu Deus. Quatro pessoas foram detidas. O Lucas Alves está chegando com detalhes desse caso. Ô Lucas, que coisa lamentável, né? Na casa da avó, primos, e no meio dessa confusão, um morto e um que é acusado como autor de matar o próprio primo. Meu Deus. Bom dia pra você, Lucas. É, Nico. Lamentável. Bom dia pra você, pra quem nos acompanha assistindo o Balanço Geral. Bom, segundo a polícia, a motivação para o crime é ciúmes. O adolescente de 15 anos teria ciúmes do próprio primo, de 20 anos, o que levou ele a ser suspeito de ter atirado e matado dentro da casa da avó o primo de 20 anos dele. A polícia militar informou que por volta das 6 horas e 40 da manhã, eles foram acionados para atender a este crime de homicídio em São Geraldo, bairro São Geraldo, em Itaiumi. Lá eles foram recebidos por duas moradoras aos prantos, que levaram os policiais até a cena do crime. Lá, Marcos Vinícius foi encontrado, o chão com várias marcas de sangue e Marcos Vinícius já caído. A vítima foi identificada, você disse, né? Eu repito, Marcos Vinícius Alves de Almeida era um homem de 20 anos, primo, do suspeito de 15 anos. Câmeras de segurança filmaram o suspeito de 15 anos saindo, correndo da casa da avó e indo em direção aos chamados pela polícia de coautores. A um deles, ele entrega a arma de fogo e depois as câmeras de segurança pegam também ele fugindo para uma área de mata. O assassino contou com a ajuda de três comparsas para matar o primo, um adolescente de 14 anos e dois homens de 25 e 44 anos. Com eles, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, 11 munições, uma pedra de crack, dois celulares e uma balança de precisão. Um dos coautores ajudou na fuga e dois dos demais autores ajudaram a esconder a arma de fogo que foi enterrada, mas depois encontrada pela polícia. Há um registro único de boletim de ocorrência em que o primo de 15 anos já teria agredido, em outra ocasião, o primo dele de 20 anos. Mas, dessa vez, a agressão resultou ali na morte do primo dele de 20 anos, o Marcos Vinícius. Todos os quatro envolvidos, tanto o principal suspeito de 15 anos, quanto os outros três, dois adultos e um adolescente de 14, foram detidos, trazidos aqui para a delegacia de polícia de governador Valadares. Nico Mendes. Obrigado, Lucas, por sua informação. A gente se lamenta, né? Na casa da avó, inclusive, né? Primo matando primo. Gente do céu. É, e quando fala de coautores é porque, segundo afirma a ocorrência, ele entregou a arma para alguém, essa pessoa, torna-se um partícipe do crime. Impressionante, né? É, e vai responder na medida da sua participação, né? Aí, ó. Três munições picotadas, olha lá. É. Obrigado, viu, Lucas? Depois você volta aqui no Balanço Geral. Vem.